Vem Vem, deixa a luz do dia clarear Vem, toda a escuridão há de passar Sim, sei que a gente tá no mal pior Crê, toda a ilusão há de ser pó Vem, tanto faz o tanto que se dá Vem, um tanto de espaço pra lutar Sim, sei que tudo tende a demorar Vem, tudo que é do fogo há de queimar E a gente é maior que esse burral Olha, meu bem, é carnaval É tanta gente amando amor É tanta luz, é tanta cor E a gente não vai se esconder A gente é da luta de viver E a gente é maior que esse burral E a gente é maior Vem, abraça essa sede de querer Vem, abraça essa sede de querer Vem, sim, sei que o tempo passa devagar Vem, gente como a gente há de sonhar E a gente é maior que esse burral E a gente é maior que esse burral Olha, meu bem, é carnaval Olha, meu bem, é carnaval É tanta gente amando amor É tanta luz, é tanta cor E a gente não vai se esconder A gente é da luta de viver E a gente é maior que esse burral E a gente é maior E a gente é maior que esse burral E a gente é maior que esse burral E a gente é maior que esse burral Olha, meu bem, é carnaval E aí, gente, vai! Eu acho que é maior A gente é maior A gente é maior Vocês! A gente é maior